Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus e eu espero sinceramente que com vocês também. Hoje eu estou muito motivada, muito feliz por fazer esse vídeo, que é um vídeo sobre um perfume que eu desejei muito, gente, que é esse perfume aqui, Narcisse de Cloé. Olha só que frasco lindo, gente, olha só que lindo desse frasco. Ele vem nessa caixinha, nessa embalagem aqui. O meu é um perfume de 100 ml e vale a pena você conferir esse perfume. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, que é o perfume Narcisse de Cloé, eu quero convidar você que ainda não é inscrita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e saber tudo que está acontecendo no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Isso faz com que a gente fique mais motivada a manter a novidade no canal. Então, quero convidar você que faça a sua inscrição e se inscreva no canal, não custa nada, isso ajuda a gente e eu vou ficar muito feliz de estar aqui cada dia fazendo mais e mais vídeos para vocês. Bom, gente, então vamos ao vídeo, porque eu estava, como eu já falei, eu estava muito empolgada para falar desse perfume. Gente, que perfume gostoso, que perfume versátil, que perfume elegante, que perfume maravilhoso. Esse perfume, gente, eu ouvi falar dele através da Janaína Sinler, que falou tão bem desse perfume e eu fiquei muito curiosa, isso já tem mais de um ano. Eu fiquei desejando muito esse perfume, só que eu ouvi dizer que esse perfume estava descontinuado e que era muito difícil de achar. Mas eu dei uma sorte tremenda e consegui esse perfume. Esse perfume, gente, é um perfume que é de 1992 e é um perfume diferente dos perfumes que existem atualmente. Por quê? Porque ele ainda é daquela linha de perfumes que exala muito, que projeta muito, que fixa muito. Embora, né, a gente sabe que ele foi descont... foi... perdão, ele foi reformulado, mas ele ainda continua muito potente. E vale a pena, gente, você está decepcionada com esses perfuminhos, os perfuminhos, água de chuchu de hoje em dia e quer um perfume que vale a pena, um perfume que fixa bastante, esse perfume aqui, ele tem essas características, ele tem, né, esse... é... esse... esse queia. Bom, então vamos ao perfume, né? Deixa eu falar aqui pra vocês o que que fala sobre esse perfume no site Fragrante Fragrantica, que é um site que tem todos os dados dos perfumes, né? E lá a gente fala que ele é um oriental floral, é... é um oriental floral que tem muitas especiarias e faz com que seja um perfume bem diferente, um perfume bem quente. Narcise, na minha opinião, gente, é um perfume quente, é um perfume envolvente, é um perfume que tem um doce diferente, na medida certa. E segundo o site, né, fala que esse perfume, ele contém abacaxi, damasco, flor de laranjeira, violeta, pêssego e cravo na saída. E por causa desse cravo, pode acontecer de algumas pessoas estranharem o aroma, né, a fragrância, mas, gente, não desanima. Se de cara você não gostar do cravo, você aguarda alguns minutos, que na evolução desse perfume, gente, ele fica um floral delicioso. Nas notas de coração, ele tem especiarias, né, tem o cravo, tem a gardênia, jasmin, tem óleo de rosa, a própria rosa, narciso, e também tem tolu, bálsamo, sândalo, almisca, baunilha e cedro. Gente, que perfume bom, que perfume gostoso. Esse perfume, gente, foi o melhor presente que eu ganhei nos últimos tempos, em relação aos meus perfumes. Ele foi uma adorável surpresa, e eu tenho usado esse perfume todos os dias. Ele é um perfume, gente, que é super versátil, pode ser usado durante o dia, pode ser usado durante a noite, aí você vai apenas maneirar nas borrifadas, né, durante o dia. É um perfume que, apesar de ter sido reformulado, ele ainda é bastante potente. É uma fragrância que é dos anos 90, mas, na minha opinião, também acho que ainda é uma fragrância muito atual. É uma fragrância contemporânea, como eu já disse, super versátil. Ele tem um doce suculento, cremoso, que vem, né, acho que dessas frutas que compõem o perfume, essas notas de fruta que tem no perfume, né, que diz que tem notas de pêssego, de damasco. Então, torna o perfume um perfume super interessante, vale a pena você conferir. É um perfume cremoso, um perfume sério, um perfume de mulher resolvida, de mulher adulta, de mulher que sabe o que quer. É a forma, né, que esse perfume me remete. E outra coisa, né, que eu acho muito interessante, gente, é esse frasco. Que coisa linda, gente, olha a tampa. Olha aqui, uma flor, um narciso, olha que lindo. Gente, eu fiquei encantada com esse perfume. A embalagem tá aqui, ó, de 100ml, Chloe, que é a marca desse perfume, né, é da Chloe. Vale a pena você conferir. Sem mais nada pra dizer desse perfume maravilhoso, eu peço a você que deixe o seu joinha e espero você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.